Atendendo a um pedido de uma seguidora, hoje eu vou fazer aqui com você o molde da régua de quadril. Tem muitos lugares onde não acha essa régua pra comprar e a pessoa prefere imprimir ou acompanhar aqui comigo e fazer o desenho da régua e depois colocar esse molde num papel mais grosso, algum material mais grosso, onde ela vai poder utilizar a régua. Vou deixar no meu site a imagem dessa régua contendo as medidas que estão aqui, caso você queira fazer e também, se você quiser imprimir a régua, também vou deixar disponível. Aqui pra começar, eu colei três folhas de papel A4, em alguns lugares chama de papel chamex. Na emenda dessas folhas, eu coloquei a medida de meio centímetro, só pra colar uma na outra aqui. E elas estão nesse sentido aqui, ó. Depois disso, eu tracei uma linha reta daqui pra lá. Se você tiver dificuldade de traçar a linha reta, você pode medir qualquer valor daqui pra lá. Aqui eu coloquei dez centímetros, e aí, traça a régua. Você faz essa medição em toda a extensão aqui do papel e depois traça a linha. Aí, agora, eu vou passar aqui pra você as medidas iniciais. Daqui pra cima, eu fui marcando linhas de cinco em cinco centímetros. Eu já fiz aqui o desenho da régua, mas eu vou traçar uma cor aqui mais forte pra você ver. Então, depois que eu tracei essas medições de cinco em cinco centímetros, agora eu vou passar aqui a primeira medida. Da beirada do papel pra cima, você vai subir aqui um centímetro vírgula dois. E traça aqui a medida. Aí, esse pedacinho aqui eu vou deixar por último. Eu vou já passar aqui a largura de toda a extensão da régua, pra vocês já ir anotando e fazendo junto comigo. Daqui da beirada do papel pra cá, eu tenho a medida de quatro vírgula dez. E aí, eu marco aqui, ó. Isso na primeira linha que tem traçado aqui. Aí, eu dou um espaçamento aqui de dois tracinhos somente, ou seja, dois milímetros. E marco aqui, ó. Desse ponto pra lá, eu tenho quatro vírgula quatro. Traço aqui. Dessa linha reta pra lá, eu tenho um espaçamento de zero vírgula quatro. Ou seja, quatro tracinhos daquele da régua. Aí, marco aqui. Daqui pra lá, eu tenho quatro vírgula seis. Marco aqui. Aí, na próxima linha, eu dou um espaçamento de zero vírgula oito milímetros. Ou seja, são oito tracinhos daquele, pequenininhos. Daqui pra lá, eu tenho quatro vírgula oito. Na próxima linha, eu tenho um espaçamento de um vírgula dez. Ou seja, um centímetro mais um tracinho. Daqui pra lá, eu tenho cinco centímetros. Na próxima linha, eu tenho espaçamento de um vírgula sete. Agora, eu coloco daqui pra lá, cinco vírgula dez. Ou seja, cinco centímetros mais um tracinho. Na próxima linha, eu tenho um espaçamento de dois vírgula três. Dois centímetros mais três tracinhos. Aí, eu tenho mais aqui a largura de cinco vírgula três. Ou seja, cinco centímetros mais três tracinhos. Na próxima linha, eu tenho espaçamento de três vírgula dez. Ou seja, três centímetros mais um tracinho. Daqui pra lá, eu tenho cinco vírgula sete. Cinco centímetros mais sete tracinhos. Na próxima linha, eu tenho espaçamento de quatro vírgula três. Ou seja, quatro centímetros mais três tracinhos. Daqui pra lá, eu tenho seis vírgula dez. Ou seja, seis centímetros mais um tracinho. Na próxima linha, eu tenho espaçamento de cinco vírgula nove. É quase seis centímetros. Falta um tracinho pra seis centímetros. Daqui pra lá, eu tenho seis vírgula seis. No caso, é seis centímetros mais meio centímetro mais um tracinho. Ou seja, seis tracinhos. Seis mais seis tracinhos. Seis centímetros mais seis tracinhos. Daqui pra lá, na próxima linha, eu tenho oito vírgula um. É oito centímetros mais um tracinho. Daqui pra lá, eu tenho cinco vírgula dez. No próximo espaçamento, eu tenho onze vírgula dois. Marco aqui. Aí, eu dou uma largura aqui de um e meio. Traço aqui. Agora, eu vou ligar esses pontos. Eu vou utilizar essa régua aqui pra facilitar pra mim. Mas você pode fazer a mão livre. Ou usar uma régua. Só que você não pode fazer ela muito reta. Ela é mais arredondadinha. Então, talvez a mão livre vai ser melhor. Ou se você tiver uma outra régua aí, mais arredondada. Essa parte de baixo aqui, eu vou mostrar depois. Ó. Vou usar a régua aqui pra facilitar pra mim. Vai ligando um ponto no outro. Tô na posição ruim aqui. Diz que eu tenho que ir virando o papel. Ó. Percebe que ela não é tão reta. Ela é um pouquinho arredondadinha. Bem pouquinho. Assim. Só mesmo fazendo a ligação uma no outro. Era bom não ter feito o desenho antes, né? Mas... Pra fazer a mão livre aqui com você, né? Pra você conseguir fazer melhor aí. De qualquer maneira, o documento dessa régua vai estar no site lá, caso você queira imprimir. Aqui é mais arredondada. Ah, tá. Aqui eu não dei a medida ainda. Então, você vai parar aqui, né? Vai parar aqui, ó. Aí, aqui, na marcação que eu fiz aqui, eu coloquei aqui 0,4. Marquei aqui, ó. E aí, traço uma linha reta pra baixo. Essa parte da régua aqui, vamos dizer que é mais de enfeite. Eu não vi nenhuma utilidade pra ela ainda não. Então, se você quiser fazer arredondada aí, você que sabe. Ó. Marquei daqui pra lá 0,4. Desci uma linha reta com 2,3 cm. Aí, parei aqui, ó. Desse ponto, eu venho ligando daqui pra lá, ó. E daqui até aqui, um pouquinho pra fora e um pouquinho pra dentro. Como eu falei, essa parte aqui, até onde eu sei na modelagem, nunca utilizei. Então, se você quiser fazer arredondo, tanto faz. Eu tô seguindo aqui a régua pra ficar igualzinho. Aí, deixa eu traçar uma outra linha aqui. Que tem um centímetro. Ó. Então, desse ponto marcado pra cá, você marca um centímetro, desce uma linha reta e para aqui, ó. Aí, a mesma coisa. Você vai fazer o desenho um pouquinho pra dentro e um pouquinho pra fora. Vai ligar daqui até lá com a curva pra fora. Desse ponto aqui pra cima, curvado pra lá, marquei 0,7 cm, ó. Não tiquinho de nada, só pra terminar a régua aqui. Depois, eu desço arredondando até esse ponto aqui, ó. Faz tipo um biquinho, né? Agora, vamos na parte de baixo, que ficou faltando aqui. É... Da beiradinha pra cá, eu marquei 1,10. Aqui, ó. É um centímetro, mais um tracinho. E tracei uma linha reta pra baixo. Essa linha tem a marcação de 2,3. Aí, ó. Faço... No ponto de baixo, eu faço uma curvinha pequena pra baixo. E subo. Arredondando pra dentro. E aqui, eu marquei 1,3, ó. Aqui, ó. Aí, é só ligar esse ponto. A régua aqui, ela tem um buraquinho. Eu até fiz desenho aqui. Isso aqui é pra pendurar. Se quiser fazer. Então, são essas as medidas. E aí, é só recortar o molde e colar em algum lugar que você tem algum material mais firme pra fazer essa régua. É... Deixa eu ver se ficou faltando alguma informação aqui. Assim, são várias medidas que eu dei, mas aí você tem que ir fazendo junto, né? Pra você não perder as medidas. Caso você queira fazer comigo, você vai pausando o vídeo e colocando as medidas aqui ao mesmo tempo. Que aí você consegue fazer. Então, tá aí a régua. É bem simplesinha, né? Espero que seja útil pra quem for aí conseguir fazer. Tchau, tchau.